O sonho não vem do ar O vento não vem do sol, o vento não vem do ar O vento não vem O canto não vem da dor, o canto não vem da luz O canto não vem A vida é que vem do mar É a vida que vem do sol A vida é que vem da luz É a vida que vem É a vida que vem O amor é que vem do céu O amor é que vem do ar O amor é que vem da cruz É a vida que vem do ar O amor é que vem do ar O amor é que vem do ar É a vida 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 que vem da luz É a vida que vem do ar 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 Ei, o amor é que vem Ei, o amor é que vem Ei, e o amor quando vem